Que tal usar uma loção para fazer uma limpeza facial diária? É isso mesmo, gente. Dá para fazer limpeza com uma loção de limpeza e essa vai ser a nossa receita de hoje. Ela é bem especial para quem tem a pele mais sensível e seca e pode ser utilizada por outros tipos de pele, com exceção de peles oleosas. Vamos para a receita? Oi gente, tudo bem? Eu sou a Cris, aqui do canal Delicadamente Natural. E hoje, então, a nossa receita vai ser uma loção facial de limpeza. Como eu disse, o ideal é que essa loção seja utilizada por pessoas que têm a pele mais sensível e seca. Porque ela tem aqui ingredientes que vão contribuir para deixar essa pele mais macia. Então, é fazer uma limpeza ao mesmo tempo que trata. É uma emulsão, uma emulsão simples. A nossa composição, a maior parte dela é com ingredientes aquosos. E a gente tem um pouco aí de ingredientes oleosos também. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar os nossos ingredientes sólidos para dissolver, tá bem? Nós temos aqui, gente, o nosso emulsionante e o nosso doador de textura. Que é o álcool seto esterílico aqui que eu estou utilizando, tá bem? E a gente tem também o óleo de semente de uva que é maravilhoso. Eu amo óleo de semente de uva, tá bom, gente? A gente vai deixar um pouquinho aqui dissolver. E logo, na sequência, nós vamos colocar para esquentar a nossa fase aquosa, tá bem? Porque quando a gente vai fazer uma emulsão, é sempre importante que as duas fases tenham uma temperatura próxima. Não é uma obrigação, mas vocês vão ter resultados melhores. Porque se uma está muito quente e a outra está fria, né? Uma temperatura, sei lá, 40 graus de diferença ou mais, Ela corre o risco de separar depois que você faz a emulsão. Ela pode não misturar, né? Então, não é muito legal ter uma temperatura muito diferente, tá? O ideal é que elas estejam próximas para que vocês possam fazer essa emulsão de uma forma mais tranquila. Como eu tinha comentado antes, é uma emulsão bem simples, tá bom, gente? Aqui a gente tem alguns ingredientes especiais, né? Então, eu tenho hidrolato, eu tenho água, eu tenho extrato glicerinado de lavanda, né? De alfazema. Então, caso vocês não saibam como fazer, eu vou deixar aqui o vídeo do extrato que eu utilizei aqui, que eu só utilizo solvente de glicerina, justamente para que não haja nenhum problema, né? Nessa pele seca, nessa pele mais sensível. E a gente tem aqui outros ingredientes, né? Depois a gente vai colocar alguns aditivos também. E eu vou deixar, como sempre, aqui na descrição do vídeo, os detalhes, as quantidades. Aqui eu estou fazendo 50 gramas dessa loção, tá bem? Mas eu vou deixar, como sempre, eu deixo em percentual, né? Para facilitar, e caso vocês queiram fazer, uma quantidade um pouco maior. Então, a gente vai dar uma mexidinha agora. E está bem próximo já de dissolver. Eu já vou colocar esse meu outro aqui para aquecer, tá? Está muito próximo mesmo. A gente vai deixar os dois ali e dar uma aquecidinha. Ó, já dissolveu. Eu já vou tirar, que é para ele não aqueça muito. Vou deixar esse aqui um pouquinho. Já posso desligar meu fogãozinho, porque eu estou com uma temperatura próxima. E eu vou utilizar a chapa dele aqui. Como eu costumo dizer aqui nos meus vídeos, né, gente? Vocês não precisam utilizar um fogão desses elétrico, tá? Qualquer fogão vai servir. Se vocês forem utilizar um fogão normal de fogo, né? Aí, a sugestão é que vocês utilizem o banho-maria ou uma chapa de banho-maria para facilitar. Porque não dá para colocar direto no fogo, porque daí vai ficar muito alto o fogo, que a gente consegue regular melhor, né? Caso vocês queiram, né, comprar um fogãozinho desse, eu vou deixar aqui na descrição não só o link do fogão, mas outros equipamentos também, materiais que eu utilizei aqui no vídeo para facilitar para vocês, tá bem? Dá uma mexidinha aqui. O vermelhinho que tem aqui, gente, é a argila. Argila vermelha, né? Essa aqui, ela é muito boa para pele sensível, pele seca, pele envelhecida também. Agora a gente já está aqui pronto para fazer a nossa emulsão. Dá uma mexidinha aqui só para garantir ali que a argila está incorporada. E aqui vamos colocar, então, os nossos ingredientes. Nós vamos dar uma misturada aqui, gente. E já vamos emulsionar. Essa nossa emulsão, ela é, ó, ela é uma loção de limpeza, né? Então ela tem que ficar bem leve mesmo, tá? Ela não fica dura, não. Claro que ela vai esfriar, ela vai endurecer um pouquinho mais, mas essa é a textura que a gente está buscando, tá? O nosso tensoativo aqui, gente, foi o Plantarém 2000, tá bem? O pH dele é bem alto. Então eu já sei que eu vou ter que ajustar o pH. Eu vou colocar já agora o ácido cítrico, tá bem? Então eu deixei aqui já separado a minha solução de ácido cítrico. Como sempre falo, né? 50% ácido cítrico, 50% água. A nossa loção facial, ela tem que chegar no pH aí entre 5 e 6 no máximo, né? Mais para 5 do que para 6. Então eu vou dar três borrifadas aqui. Isso é uma coisa que vocês podem até colocar já um percentualzinho ali, direto aqui nos ingredientes, tá? Resolvi colocar um pouquinho depois. Ou vocês podem deixar para colocar no final, depois que vocês já colocaram os aditivos também para ajustar, tá? Eu prefiro colocar agora já, porque se eu tiver que dar mais um emocionado, eu já emociono. E aí eu já vou colocar meus aditivos aqui. Como é uma quantidade pequena, eu achei melhor já botar aqui direto, para não perder nada, né? Então a gente já coloca direto na própria loção. Vou pesar aqui com vocês então. Então nós vamos colocar o conservante. Aqui precisa muito de conservante, né? Porque é muita água. Vamos colocar o nosso óleo essencial, que eu estou utilizando o lavandinho. E a gente vai colocar um pouquinho de óleo resina de alecrim também, tá? Porque como eu botei aqui um pouquinho de óleo, é sempre bom dar uma garantida. Mas é bem pouquinho. E pronto. Agora vamos misturar. E aí a gente pode medir o pH. Depois que a gente coloca o conservante e o óleo essencial, a tendência é que ele dê uma... Ó, ele fica mais molinho, ó. Aí vocês vão ter que identificar o que vocês estão buscando, tá, gente? Vocês querem um pouquinho mais consistente, um pouquinho menos. Eu vou dar uma batidinha agora para deixar um pouquinho mais consistente. Mas é pouca coisa, tá? Porque como eu falei, né? A ideia é que ele fique bem líquido, né? É tipo um sabonete líquido facial, só que é uma loçãozinha. Aquele cheirinho maravilhoso. Agora a gente já pode medir o pH. Ó, gente. 5.6 aí de pH. Tá muito bom. Né? Como eu falei, eu já sabia que ia dar um pouco mais alto. Então eu já coloquei o ácido cítrico antes. Para facilitar a nossa vida aqui. Agora a gente vai envazar. E a ideia de uso é como se fosse um sabonete facial líquido, né? Então, vou envazar ele aqui agora. E aqui está, gente. Devidamente envasado, né? Lindão. Eu adoro essas cores, né? Eu não gosto muito de não botar cor. E aqui, no caso, a argila eu utilizei mais para a função dela mesmo, né? De ajudar aí na limpeza. E ao mesmo tempo ela já faz esse papel de dar essa corzinha, tá? Então agora a forma de uso, né, gente? Como eu acabei de fazer a minha skincare. Eu não vou lavar o meu rosto de novo. Mas eu vou mostrar aqui um pouquinho da espuma, né? E falar um pouquinho da forma de uso, tá? É como se fosse um sabonete líquido, como eu já falei, tá, gente? Então, assim, o primeiro passo que vocês vão fazer na skincare é a limpeza facial, né? Então ao invés de vocês passarem aí o sabonete, vocês utilizariam essa loção aqui para limpeza. Então não tem muito mistério, né? Então a gente vai passar um pouquinho da loção e aí depois vai lavar. Então vocês podem passar nas mãos e espalhar e passar no rosto e daí limpar. Ou passar no rosto e passar água por cima, tá? Aqui eu acho que não vai dar para ver muito bem no vídeo, mas... Fiquei louca de vontade de passar no rosto já. Mas é isso. Deixa eu dar uma enxaguadinha aqui nas minhas mãos agora. E aí para finalizar então, né, gente? Depois de limpar aqui com essa loção de limpeza, vocês vão passar o tônico facial de vocês. Caso vocês não tenham tônico, não saibam como fazer, eu tenho um tônico muito bom aqui no canal, vou deixar o link aqui. Esse tônico vai ajudar também vocês na limpeza, na hidratação da pele, tá bem? E aí depois fazer as etapas da skincare de vocês. Gente, não faz muito tempo que eu tenho mais cuidados, assim, faz mais ou menos uns dois anos que eu comecei a ter, a colocar mais etapas na minha skincare, né? Antigamente eu mal lavava o rosto e passava um creme de vez em quando, assim, né? E faz muita diferença, né? E loção, especialmente agora, nessa época de inverno, é super recomendado, tá bem? Então, se você tem a pele seca, especialmente. Mesmo eu que tenho a pele um pouco mais mista, gosto de utilizar loção, porque a minha pele fica muito seca no inverno e na região onde eu moro mais ainda. Então, ajuda bastante, tá bem? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês gostaram, não deixem de dar o like lá no vídeo, pra que ele possa ser entregue pra mais pessoas. Se inscrevam no canal, vou deixar aqui a seguir uma playlist com outros vídeos pra cuidados com a pele, faciais, e também o último vídeo aqui do canal, caso vocês não tenham assistido, tá bem? Então, se quiserem continuar aí comigo, é só clicar a seguir. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! E até a próxima!